Música Não pode ser aceito esse tipo de comportamento, tipo, eu... Eu não sou do lado de quem ganhou, mas eu acho isso ridículo e um absurdo. A democracia deve ser respeitada. Eu não acho que eles estão fazendo de uma forma legal. Até porque disse que machucaram pessoas, agrediram, quebraram. Não acho que tá legal o manifesto. Não tá legal, tá saindo do limite. Então, eu acho que tem outras formas de se manifestar. Obras de arte destruídas, patrimônios... Agora, o que nós queremos frisar é que, para nós, o que aconteceu aqui não foi um ato contra o poder executivo, foi um ato contra a democracia, contra a Constituição Federal. Foi uma tentativa de golpe de Estado, que não se efetivou. Como verdadeiros vândalos, destruindo o que encontrava pela frente. Nós achamos que houve falta de segurança e eu queria dizer para vocês que todas essas pessoas que fizeram isso serão encontradas e serão punidas. ... ... Oração do Correio